A vendedora Carita Rabelo tem 34 anos, uma mulher bonita e vaidosa. A mãe conta que ela tinha o sonho de fazer uma lipoaspiração para retirar a gordura da região da barriga. Ela juntou dinheiro quase um ano para fazer essa cirurgia, né? Que era para ser um sonho, hoje se tornou uma tristeza para ela. O procedimento custou 18 mil reais e foi feito no dia 4 de dezembro. No dia seguinte, Carita teve alta do hospital e já chegou em casa passando mal. Nada parava no estômago dela, nada, 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 nada. Conforme os dias iam passando, a saúde da vendedora só foi piorando. As feridas começaram a abrir e ela sentiu uma dor insuportável. A família conta que não conseguia falar com a médica cirurgiã plástica que fez o procedimento. A massagista falou, doutora, algo está errado, a senhora tem que estar vindo avaliando ela para ver o que tem que ser feito. E ela simplesmente ignorava, falava que estava tudo normal. A família então decidiu procurar ajuda em outro hospital. A nova equipe médica identificou que a vendedora estava com sepsis. A família de Carita teve que arrecadar 30 mil reais para fazer uma cirurgia para conter a infecção. Todos os gastos teve que ser pagos pelos nossos familiares e que não foi fácil. Depois da cirurgia, a vendedora foi submetida a um exame com contraste que identificou que ela estava com o intestino perfurado. Carenta então foi transferida para o Sistema Único de Saúde, já que a família não tinha mais dinheiro para bancar o tratamento. No fim de semana, ela foi submetida a uma cirurgia para corrigir a perfuração intestinal na Santa Casa de Goiânia. Atualmente, ela está internada na UTI do hospital em estado grave. A família da vendedora registrou um boletim de ocorrência contra a médica cirurgia plástica. A gente vai fazer o registro, colher todos os elementos, os documentos relacionados ao caso, iniciar a investigação e procurar a outra parte também, para ouvir a versão da outra parte, para a gente poder daí tirar uma conclusão. Se houve realmente algum crime contra o consumidor, se a consumidora foi realmente lesada, pesada, podemos ter também um caso de lesão corporal a ser comprovado através de laudo, laudo pericial. Tentamos falar com a médica. A doutora não está no momento e eu vou estar passando para a doutora e aí eu vou pedir para ela retornar ou ela me dando alguma posição, eu também entre em contato com você. A família de Carita espera que o caso seja investigado. Minha psicóloga está muito abalada de ver o sofrimento da minha irmã, porque ela era uma pessoa totalmente saudável e hoje eu vejo ela tão debilitada de uma cama. Isso para mim é muito triste. É muito doido, eu só quero justiça, só isso, que ela não venha fazer com as outras pessoas o que fez com a minha filha, porque um bom profissional, ele dá assistência 24 horas. Obrigado.